Senhor, estou aqui, batendo em sua porta Eu vim falar contigo, aceite-me de volta Eu sei que eu errei, mas preciso do teu perdão E de um pouco de água, e de um pedaço de pão Senhor, eu estou bastante cansado Eu fui ferido, estou machucado Vaguei pelo mundo como vagabundo Sem ter direção Mas hoje eu vim e aqui te pedi Perdão dos meus erros que eu cometi Senhor, por favor, aceite os pedaços do meu coração Senhor, estou aqui, batendo em sua porta Eu vim falar contigo, aceite-me de volta Me dê uma nova chance Por favor, me deixe entrar Eu estou arrependido Quero recomeçar Senhor, eu estou bastante cansado Eu fui ferido, estou machucado Vaguei pelo mundo como vagabundo Sem ter direção Sem ter direção Sem ter direção Mas hoje eu vim e aqui te pedi Perdão dos meus erros que eu cometi Senhor, por favor, aceite os pedaços do meu coração Senhor, estou aqui Batendo em sua porta Eu vim falar contigo Aceite-me de volta Passei fome e frio Muitas noites sem dormir Eu senti a sua falta E por isso estou aqui Senhor, eu estou bastante cansado Eu fui ferido, estou machucado Vaguei pelo mundo como vagabundo Sem ter direção Sem ter direção Mas hoje eu vim e aqui te pedi Perdão dos meus erros que eu cometi Senhor, por favor, aceite os pedaços do meu coração Senhor, eu estou bastante cansado Senhor, eu estou bastante cansado Eu fui ferido, estou machucado Vaguei pelo mundo como vagabundo Sem ter direção Sem ter direção Sem ter direção Coração 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 Coração